Boa noite, o Globo Repórter de hoje nos leva a Colômbia. Vamos descobrir juntos o país mais colorido das Américas. No verde das montanhas, no azul do Caribe, beleza e sedução. Dos pequenos povoados às grandes metrópoles, o frescor de uma nação revigorada. E a esperança de um povo que encontra a paz depois de 50 anos de conflitos. Em Medellín, o carinho de uma cidade que acolheu e cuidou dos brasileiros na hora mais difícil. Rosas gigantes, o café mais caro do mundo. E frutas deliciosas, manga ou melão. Que tal os dois juntos e misturados? E o maracujá, que mais parece uma banana. Uma culinária muito parecida com a nossa, na simplicidade e no sabor. Nas ruas, a arte de Botero. E nos museus, toneladas de ouro. Vamos começar nossa aventura? A Colômbia não é só linda. Ela é muito linda. Colorida, alegre, hospitaleira. O país que vi me encantou. O mar verde esmeralda. As cores vibrantes das rosas que colhi. E a primeira rosa colombiana. Olha aqui, ó. Nunca mais eu vou esquecer. Pode apostar. Como não vamos esquecer da Colômbia, que tocou nossos corações na hora da dor. E as lembranças também guardarão para sempre a realidade mágica desse país. A cordilheira, os cânions, as gigantes Bogotá e Medellín, a histórica Cartagena. É tanta diversidade que a gente fica na dúvida do que ver primeiro. Decidimos então começar pela imponente cordilheira dos Andes. Lá onde as montanhas tocam as nuvens. Um cenário que faz da América um continente exuberante. Estamos no Parque Nacional Los Nevados. Onde, bem em frente aos nossos olhos, o vulcão de Ruiz exibe uma explosão gigante. De vapor e cinzas. A 5.300 metros de altitude, ele está em plena atividade. É a força da natureza que vem de dentro da terra e ajuda a levar a vida à imensa cordilheira. A terra árida que circunda o vulcão, coberta de pedras, desaparece em minutos atrás do nevoeiro. Mais abaixo, os primeiros arbustos fortes e delicados, assim nasceram para resistir ao vento e ao frio. Os frailejones, a planta típica da cordilheira colombiana. As flores lembram o girassol. E as folhas são tão fofinhas que parecem esculpidas a mão. E nada é por acaso. É assim que elas conseguem captar a água das nuvens, que passam a todo instante. É essa misteriosa parceria entre as nuvens e as plantas, que se transforma em gotas e escorre pelas encostas. Formando nascentes que dão origem a 37 rios. E ainda lagoas, como a Lagoa Negra, ou seria prateada. Belezas que não se limitam às alturas. É descer as montanhas ao nível do mar para ver a outra ponta do paraíso. Sobre o céu azul intenso, ao nível do mar tem um lugar que dá vontade de ficar sem pressa. Só para ficar olhando, quase que com espantos, tantos tons de verde esmeralda brilhante, que essa água é capaz de cibir. Estamos no Mar do Caribe, um arquipélago de 28 ilhas de coral. E fazem parte do Parque Nacional Ilhas do Rosário. O mar é manso e quente e abriga mais de 60 espécies de corais. As praias são estreitas e as árvores se agarram aos corais. Por aqui vivem criaturas como a Maria Mulata, gaviões, pelicanos e o Pepe. Essa iguana mansinha que até parece estar me olhando. Mas é melhor cada um seguir o seu destino. Temos muito o que ver por aqui. Vamos para as lagoas que recortam o interior das ilhas. Navegamos por menos de meia hora e chegamos a uma lagoa que é entrada para um lugar impressionante. Agora nós vamos entrar nesse túnel verde que é feito com o próprio manguezal. E é realmente espetacular, né? A gente vê o fundo, é uma transparência, a água. É impressionante isso. Um túnel de 600 metros coberto pelas árvores do mangue. Onde o sol e os galhos vão criando formas na floresta e na água. Gente, esse é um dos lugares mais belos que eu já vi. Olha só essas raízes do manguezal se entrelaçam e formam uma espécie de... Parece uma escultura mesmo, né? E aí formam esse grande túnel. E é muito fresco aqui dentro, com o calor que a gente tem lá de fora. E além de tudo, a gente tem toda essa beleza duplicada. Porque a água é tão paradinha que se transforma num espelho, refletindo o céu, refletindo as raízes. É muito lindo. O passeio continua e ali mesmo, na entrada da Lagoa Encantada, conheci o Anderson e a sua pequena Lupita. Anderson conta que nasceu aqui e não pensa em deixar aí. Aqui somos felizes. É um paraíso. E vive do quê? O que faz para viver? Aqui? Que trabalho? Vivemos da pesca, do turismo, do artesanato. Anderson diz que a pequena Caturita é um está-a-venda. Ficará com ele até que cresça. Depois, se quiser, pode voar. Ou então, ficar para sempre. Eu me encantei de Lupita. Eu vou levar para o Brasil. Não, não. Sim! Agora perdeu, perdeu. Não vai com o Anderson? Seu doenho. Linda, Lupita. Graças! Cuida bem! Mas tem uma ilha ainda mais bela. Uma caminhada pela Isla Arena. Ilha Areia. É um exercício de encantamento. E vai ser aqui o nosso almoço. É, olhar toda essa beleza, caminhar, claro que dá fome, né? E aí eu vou provar um prato típico da região do Caribe, que é o arroz de coco. O que que acompanha? O patacones, que é uma espécie de banana verde, esmagada e frita. Eles adoram uma fritura. O pargo, que também é frito, um peixe, né? Acompanha uma salada de cebola, cenoura e lechuga, alface. Eu vou primeiro no arroz de coco, é claro. Porque ele fica grudadinho assim, vem como um bolinho, ó. Hum! Levemente docinho. Por toda a parte, a natureza e seus caprichos. Ilhotas, prainhas, lugares de sol. E depois, no fim de tudo, ainda tem mais. Ver o sol descendo assim de mansinho no mar. Um espetáculo que faz a gente se sentir especial. Porque em momentos como esse, é difícil não pensar que a natureza se faz assim grandiosa É como se fosse um presente pra deixar os nossos dias mais felizes. E quantos lugares fascinantes tem a Colônia? Vamos subir novamente a montanha. A 2.500 metros de altitude, fica um lugar que desafia a nossa imaginação. Olhando o vale de Cocora, a montanha e as palmeiras gigantes, a gente tem a sensação de estar num cenário da realidade mágica dos livros do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Onde coisas inacreditáveis existem. Onde se viu palmeira de mais de 60 metros de altura. A palma de cera é a árvore nacional da Colônia. Pode viver até 200 anos, mas está ameaçada de extinção. É que as mudas que brotam em meio a grama são destruídas pelo gado e pasta nesses lugares. E assim, naturalmente exuberante. Ou então, completamente cosmopolita. É difícil não gostar da colônia. Como a gigante Bogotá, a capital do país, tem mais de 7 milhões de habitantes. Gente cheia de fé. Ergueu lá no alto um dos centros de peregrinação mais importantes do país. Quando a gente chega a Bogotá, dá um pouquinho de falta de ar. Afinal, são 2.600 metros de altitude. Mas a gente não vai se poupar. Agora começamos a subir mais 1.300 metros. Tudo para ver ainda melhor uma das capitais mais altas do mundo. O Cerro Montserrat é rodeado pela paisagem andiana. Tem jardins cheios de flores e construções típicas espanholas. O sino é um convite à reflexão. Caminar por aqui é deixar-se encantar. Ainda mais quando chegamos ali na mureta e nossos olhos encontram uma vista impressionante de Bogotá. Pois as colombianas construíram aqui um caminho de fé, mas também um caminho de arte, de beleza, de contemplação. Depois de acariciar os olhos, vamos atrás de maravilhas para o paladar. O sabor da Colômbia que nós vamos descobrir agora. Estamos no mercado de Paloquemal. Acompanhamos um grupo que está fazendo algo que só poderia existir mesmo na Colômbia. Um tour de frutas pelo mercado. Quem nos conduz é a Maria José, uma entusiasta dessa Colômbia cheia de orgulho de si mesma, que começou a surgir nos últimos anos. Na terra do realismo mágico, maracujá disfarçado de banana. Olha só, gente! Olha aqui! Eu jurava que era uma banana. Não, não, não! Maracujá! Sim, mas ele é uma coroa. Ah, como é surpreendente a natureza, gente! Tem muita variedade de frutas. No mercado assim, são 45 frutas. Metade delas, bem diferentes para nós. Não é surpresa que o país é chamado de paraíso das frutas. Este é o sapote. Feio por fora, mas delicioso por dentro. Só a casca é diferente mesmo. Vou provar. Que rico! Hum! Tem fibras. É bom porque depois fica tudo nos dentes, né? Já pensou? É uma mistura mesmo de melão e manga. E aqui dentro tem uma semente, ó. Com as fibras, como a gente está acostumado a comer manga no Brasil. Você também me disse que a Colômbia tem mais frutas que o Brasil. Verdade? Maria José explica que o Brasil tem mais florestas e mais biodiversidade. Mas a Colômbia tem as montanhas, altitudes diferentes e climas mais diversos. Maria José nos mostra agora outra fruta. Aliás, é bonitinho. Isso é para a família e os amigos todos comerem. Todos, todos, todos. Uma fruta destas. E vamos provar? Vamos provar, claro. Olha o que viramos. Mas tem que convidar todo mundo que está aqui. Claro. Só desta fruta, a Colômbia tem três tipos de tamanhos diferentes. Olha que bonito. É como uma fruta do conde. Sim. Maior. Fruta do conde, o graviola. Ah, mas ela é mais azedinha. É muito boa. Então é a semente. Passamos a manhã inteira no mercado. Teve ainda a guama, os tomates de árvore. Quantas descobertas. Mas sem provar o lulo, você não pode dizer que foi a Colômbia. Muito saboroso, ele tem, ele é cítrico, cheio de sementinhas bem pequenininhas, mas ele não é um cítrico que incomode. Ele é suave e bastante perfumado, muito perfumado. E por algumas horas, os sabores deliciosos da Colômbia ocuparam todo o nosso tempo. Mas é tudo de frutas da Colômbia. Sim. Então dura. Eu nunca mais ia ficar estressada na vida. Nunca. E você vai comer delicioso e você vai estar divina. E testando todo, e experimentando todos os meus sentidos. Não tem melhor, né? Mas tem um sabor pelo qual os colombianos ficaram famosos. O café. E nós vamos continuar esta viagem para encontrar um café especial num lugar onde a paisagem é incrível. A água do de gelo escavou esta gigantesca fenda, que chega a 2 mil metros de profundidade. Há 46 milhões de anos, um enorme lago transformou a paisagem em grutas e nessas elevações cheias de curvas. Nós estamos bem no centro do cânion do cânion de Ticamocha, um dos maiores do mundo. E logo ao lado do cânion, existe um platô que os colombianos chamam de Mesa, Mesa de Los Santos. A altitude, 1.600 metros. E ali em cima, embaixo das árvores, eles estão colhendo um café divino. E aqui eles não colhem simplesmente, mas escolhem os melhores graus. O que vai fazer toda a diferença na qualidade do café. Só os que estão no ponto certo são retirados. Um cuidado que está aqui desde que seu Fermin, de 63 anos, começou o plantio há 20 anos. Foi ele que implantou cada pé e cada árvore para dar sombra ao cafezal. Quando eu estava semeando a terra, não pensei que veria o café em produção. Era como uma aventura. Logo nos primeiros anos, toda a produção virou orgânica. As árvores ajudaram a recuperar o solo. Antes, devastado pela criação de gado. Testes nos Estados Unidos apontaram um café de altíssima qualidade. Hoje o equilíbrio da natureza está de volta. Voltaram os pica-paus, que chegam aos casais. E os esquilos, que lindos brincando entre as árvores. Maravilhoso. Não é ácido, ele é suave e ao mesmo tempo ele tem um sabor bem forte de café mesmo. E não fica aquele amargo depois que a gente engole, que às vezes a gente está tomando café e o último gole fica aquele amargo na boca. Não, ele é suave. Sinceramente, eu diria assim, que rico o café galambiano, gente. O café amigo dos pássaros, como diz a embalagem, é hoje um dos mais caros do mundo. Em uma das safras, chegou a ser vendido a impressionantes 800 reais o quilo. E além da seleção apurada, da plantação orgânica, seu Fermi aponta mais um ingrediente mágico neste lugar, chamado Mesa de Los Santos. O vento quente do cânion do Ticamocha melhora ainda mais a produtividade do café. E a natureza retribui com qualidade o carinho que recebeu. Um povo irmão que nos abriu os braços na hora mais difícil. O que contam os voluntários que socorreram os sobreviventes do avião da Chapecoense? É daqui a pouco. 2 milhões e meio de habitantes. Medellín, que já deu nome a cartel de drogas, hoje é exemplo de desenvolvimento. O metrô e os teleféricos interligam toda a cidade. É muito surpreendente. Os morros ficam bem pertinho e fáceis de chegar para as pessoas de qualquer lugar da cidade. Agora, para dizer uma coisa, né? Para elas é uma diferença incrível ter toda essa subida aqui, né? Com esse tipo de transporte. Realmente uma inspiração para o mundo, porque não é uma estrutura barata, mas faz toda a diferença na integração dessas pessoas. Olha os telhadinhos vermelhos pintados. Não são só as paredes. Mas se do alto o passeio é incrível, a pé é ainda mais fascinante. Quem nos leva é o Ciro, guia que trabalha com grafite na Comuna 13, uma das maiores dos arredores da cidade. Ciro nos lembra da época em que este lugar era o centro dos conflitos armados de Medellín. Confrontos entre a polícia, grupos paramilitares e traficantes. Ali embaixo, um tobogã marca o lugar onde um menino de 9 anos foi morto por uma bala perdida. O lugar hoje lembra sim a tragédia, mas eles tentam sempre celebrar a vida. Vamos para baixo. Vamos tentar. Para baixo. Inclina-se para trás, levanta os pés e te deixa levar. O tobogã é um convite a seguir sendo criança sempre. Quando somos crianças, a tudo damos uma solução. Quando crescemos, a tudo damos um problema. Mas da Comuna 13 foram e continuam sendo feitos muitos investimentos em obras para conectar as partes mais distantes. Vamos deixar passar a máquina e conversamos de novo. Todos aqui têm endereço e título de propriedade. Quando chegava um grupo armado diferente, pintava as paredes com as iniciais de grupos como FARC, LN, etc. Antes, pintar os muros era sinônimo de violência, de guerra. Hoje, pintar os muros é sinônimo de vida, de arte e de cultura neste território. Uma diferença enorme para esta população, cuja maioria veio parar aqui justamente fugindo de áreas em conflito. Em toda a Colômbia, 7 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Depois de 50 anos de conflito e 200 mil mortos, um acordo de paz foi assinado no ano passado com os guerrilheiros das FARC. Hoje, pelo menos na Comuna 13, a maior disputa é entre os grafiteiros. Só pode pintar por cima de uma obra destas quem garantir que vai fazer uma mais linda. O grafite que vou fazer amanhã tem que ser melhor. E na Comuna 13, imagina só, tem até escada rolante. Um luxo! Um lugar certinho para levar daqui a foto mais linda, mais colorida. Mas não vamos deixar a favela sem conhecer um lugar onde todo mundo que sobe o morro vai. São frutas congeladas que eles chamam de sorvete. Vamos provar, então. Meu Deus! É maravilhoso! É salgado, doce, manga madura e manga verde. E aqui no fundo, onde eu estou molhando, é um suquinho de limão. Que maravilha! A Comuna 13 vai dar saudades. Mas na Colômbia, encontramos frutas em todos os lugares onde a vida acontece. Nas ruas, nas praças, nos museus a céu aberto. Uma mulher sem nenhum pudor está deitada nua enquanto se olha no espelho. O gato lindo e gordo se lambe como se tivesse acabado de comer um petisco. A escultura é Botero e sua arte. Estilo de formas generosas pelo qual ficou conhecido no mundo o artista colombiano. Fernando Botero doou 23 esculturas a Medellín, cidade que em pouco mais de 10 anos superou o passado violento e dá um show de transformação. E no último ano, um exemplo de solidariedade para o mundo. Madrugada de 29 de novembro de 2016. Um acidente aéreo a 30 quilômetros de Medellín. 71 mortos. Sem sobreviventes. Eu acionava um e eles acionavam o grupo deles, entendeu? Eu acionava um grupo, aqui esse grupo acionava as pessoas. Até que chegou um ponto que o pessoal da administração do aeroporto do Rio Negro me chama. Anny, a gente precisa de 80 brasileiros para receber as famílias. Anny foi uma espécie de coordenadora dos Anjos da Guarda do Acidente da Chapecoense. Morando na Colômbia há sete anos com o marido, ela tem uma página na internet, Brasileiros em Medellín. Foi ela quem concentrou os pedidos de ajuda e as ofertas de solidariedade. Anny, eu sou cirurgião plástico. Eu morei no Brasil, eu falo um pouco de português, com aquele acento colombiano. Se vocês estiverem, se aí em Medellín estiver precisando de médico para algum tipo de cirurgia, por favor, conta comigo, me chama. E não foram poucos os Anjos da Guarda. Rafael, brasileiro, professor de português, se apresentou no hospital logo nas primeiras horas, depois do acidente. Alan Russo, um dos sobreviventes, tinha acabado de chegar. Quando eu decidi vir para a Colômbia, a minha mãe sempre... Minha mãe não queria deixar vir, porque vai acontecer alguma coisa com você. Ah, e se acontecer alguma coisa, quem vai te ajudar? E aí, todas as vezes que eu estava ali com as famílias, com os jogadores, eu lembrava disso. Rafael ficou três dias com Alan Russo até a chegada da família do jogador. E logo conheceu a Maria Andréia, colombiana, psicóloga, que estudou no Brasil. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma família, eu falei, o que você precisa? A gente queria oferecer todas essas coisas básicas para que eles, todo o tempo, e a mente e o coração deles ficassem focados no familiar. Da tragédia, surgiu uma amizade, um carinho e muita admiração, que só quem passou momentos tão difíceis juntos consegue entender. E a história do Rafa foi bem diferente, porque ele fez uma entrega do primeiro dia, três dias, sem sair do hospital. Eu não sabia que ele existia, ele também não. Mas a gente se encontrou no hospital... E que bom saber que existe alguém assim. E contaram para mim, eu falei, ah, meu Deus, seria muito legal que ele ficasse no grupo de voluntários, sabe? Pela história mesmo, pelo esforço, pela entrega total que ele fez. Na casa de Anne, a tragédia teve outro impacto. O marido, Elfim Pereira, decidiu trabalhar menos e aproveitar mais a família. E é uma espécie de celebração a colombia. Especialmente, quando colocam à mesa a comida de todo dia em Medellín. Anny fez questão de nos apresentar a bandeja Paisa. Paisa é como se chama quem mora aqui. E com quanta semelhança com a comida brasileira. Carne moída, arroz, feijão, linguiça, murcilha, banana frita, arepa, que é um bolinho de milho, carne de porco e ovo frito. E para completar, um pedaço de abacate. Nem precisa dizer, eu adorei. E a família nem pensa em deixar Medellín. Também, uma cubudinha tão boa, parecida com a nossa e um povo que tem muito a ensinar. Esse povo poderia ser as pessoas mais hostis, as pessoas mais desconfiadas. Por que eu vou ajudar? Não é meu? Quando a gente passou por tantos absurdos, ninguém vê o que ia acolher e abraçar a gente. Quantas bombas não foram, os familiares não morreram com bombas que eram colocadas a diário aqui pelos narcotraficantes. E de repente você vê que eles transformaram isso numa coisa tão bonita. E tipo, aconteceu com eles, eles estão precisando do nosso apoio. Então você fala, eu ainda acredito no ser humano. Obrigada. Obrigada por estarem aqui nas portas. Barichara. Num dos povoados mais bonitos da Colômbia, uma tradição surpreendente. Você comeria formigas tostadas? E museus que guardam toneladas de ouro. Voltamos já já. Essa imensidão feita de montanhas gigantes e vales profundos, que moldura um dos vilarejos mais lindos da Colômbia. Um lugar que teria tido origem numa pedra onde Nossa Senhora apareceu. Sobre ela, construíram uma capela. Pode ser que seja apenas uma lenda. Mas vai dizer que olhar para a Barichara assim não é viver uma espécie de milagre que enche a gente de encantamento. A pequena Barichara é um dos vilarejos mais antigos da Colômbia. Lugar de passagem e parada obrigatória de antigos tropeiros há mais de 400 anos. Pelas voazinhas de pedra, quase não passa ninguém. Mas tem uma época do ano que Barichara vira o centro das atenções. E acontece algo que parece mentira. Há uma movimentação estranha na venda da dona Cecília. Mas o que será que esses homens estão entregando para ela? Fomos atrás deles, pelos campos em volta da cidade. O que nós vamos ver agora é um fenômeno extraordinário. Dizem que isso acontece de sexta para sábado na lua minguante do mês de abril. Mas existem outras condições especiais. Choveu muito nos últimos dias e hoje o dia amanheceu com sol quente. E esse fenômeno da natureza acabou se transformando numa tradição dos moradores daqui. Seu Luiz está aqui, olha, de olho num formigueiro. Imagina só o que ele está fazendo. O que vai fazer, seu Luiz? Nós estamos aqui esperando que comecem a sair as rainhas. Eles são os caçadores de formigas que entram em ação logo que as primeiras rainhas começam a sair. No ritual que se repete todos os anos, o calor aquece as asas e ela se abre. O destino? O voo do acasalamento. São tanajuras, ou como chamam aqui, pulonas. Formigas de bunda grande. Seu Luiz quase enlouquece quando vê as primeiras saindo. Não para um minuto. Ele, o vizinho, a filha. A gente sabe que é uma tradição, né? Mas eu fico com tanta pena das coitadinhas. O que me consola é saber que eles não recolhem aquelas que eles percebem que já perderam as asas, porque foram fecundadas e delas dependem novos formigueiros para não acabar. Seu Luiz conta que faz isso desde pequeno. Elas têm um cheirinho de mel. Nessa época do ano, larga o que estiver fazendo para catar formiga. Deixo de fazer qualquer coisa. Sério! É lá na casa da dona Cecília, dona do armazém, e vamos descobrir o que eles fazem com as formigas. Elas viram uma iguaria nas panelas da Cecília, que vende por R$ 100 o quilo de formiga tostada. É verdade que você é a melhor cozinheira de formiga culona que existe aqui na Colômbia? Claro que sim. Por quê? O que tem? Qual é o segredo? Não sei, o segredo é amor, amor à hormiga. Bom, para quem gosta, bom proveito, né? Claro! Um sonho feito de casas de todas as cores. Cartagena é assim. Onde as portas guardam símbolos de boa sorte e proteção. Em alto, balcões de madeira e flores. Cartagena tem ruas cheias, mas às vezes esquinas quase desertas. Igrejas, sinos e lampiões. E quantos lampiões! E por todos os lados, tem frutas, é claro. Tudo surpreendentemente mágico. Porque de repente, como para combinar com o cenário, até uma linda noiva aparece. O chapeleiro chama a atenção de longe. Olha só quanto chapéu. Olá! Bom dia! Tudo bom? Tudo, fala português! Fala muito bom, senhorita. É um mais lindo que o outro. Você é feliz aqui? 100%. Qual é o segredo de Cartagena? Atenção! O segredo principal que tem em Cartagena é que em Cartagena somos muito carismáticos. Sim. Sim, muito carismáticos. É bom vendedor também, né? Uma muralha de 11 quilômetros, construída para a defesa em muitos conflitos e contra os piratas, rodeia esse centro histórico, que faz contraste com a cidade moderna e seus prédios de muitos andares. Cartagena é uma das cidades mais lindas das Américas. Andar por essas ruazinhas é como olhar para um mundo cheio de histórias que começou a ser construído há quase 500 anos. E Cartagena foi fundamental para a expansão do domínio espanhol. Por aqui passou todo o ouro, toda a prata que foram levados para a Europa. Os espanhóis só não levaram mais porque não viram. Em compensação, deixaram para trás joias belíssimas, que são essas casinhas com os detalhes mais ricos da arquitetura espanhola. E quanto ouro passou despercebido pelos espanhóis? Em Bogotá, o museu inteiro mostra essa riqueza, que não foi levado. Os espanhóis, quando entraram em contato com os indígenas, capturaram todo o ouro do comércio, mas não o ouro que estava nas tumbas, que eles não encontraram. Grande parte dessas magníficas peças foram enterradas com os caciques, adornos para cabeça, braceletes, brincos. As peças de ouro que os caciques usavam para adornar, no nariz, nas orelhas, no peito, representavam o brilho do pai sol. Os indígenas consideram que o sol é a fonte da vida. Muitas peças têm mais de dois mil anos. A pequena balsa representa um dos principais mitos da América pré-colombiana, o mito do Eldorado. O cacique que se cobre de ouro para marcar o seu poder. Exemplos fascinantes da aventura humana na terra. Essas peças que tanto nos fascinam, fazem parte da história de uma civilização que moldava o ouro para servir as suas crenças. E olha só que maravilha. Este vaso aqui, feito há dois mil anos, é o início de grandes revelações para a nossa época, daquele passado riquíssimo. O poporo é um jarro usado em rituais com folhas de coca. Os indígenas acreditavam nos poderes da planta para melhor compreensão da realidade. O poporo foi a primeira aquisição do museu em 1939. Este ouro é a nossa história, que nos conecta com um passado, que nos mostra um país valioso desde os seus inícios, há muitos milhares de anos. Com tanta beleza e simbolismo, a Colômbia mexe com os nossos sentidos. Olha a cor mais linda. Vermelha? Amarela? Branca ou laranja? Gosto? Não se discute. Mas que a rosa colombiana é unanimidade, não há dúvidas. Ela tem o dobro do tamanho das rosas convencionais. Nestes vales, nos arredores de Bogotá, os colombianos chamam de sabana, que estão os maiores produtores de rosas do país. Um deles nos leva para um passeio nessa fazenda perfumada e colorida. Olha aqui, veio um carrinho do que foi colhido agora. Estas foram colhidas agora? Sim, agora eu vou colher. Olha que lindas, estão frescas, lindas, todas as cores. 80 mil rosas por dia. E todos os dias tem colheita. Todos os dias. Ele explica que o que parece mágica é um conjunto de condições que faz da região de Bogotá o lugar perfeito para as rosas gigantes. A altitude de mais de 2.500 metros e a proximidade com a linha do Equador. Conta para nós aqui. O senhor é um homem que leva a rosa todos os dias para casa para a sua mulher? Todos os dias, sim. A minha mulher diz, outra vez rosas? Todos os dias, o ano inteiro, tem rosas para colher. As variedades de cores são desenvolvidas na Europa e criadas por especialistas em misturas de plantas. Mas mostra que todas crescem, na verdade são enxertadas, sobre as raízes de roseiras nativas da Colônia. Então a partir do caule de uma rosa silvestre, onde foi feito o enxerto, cresce essa outra que é uma rosa mais qualificada, de melhor qualidade. Blanca trabalha aqui há três anos. Ela me mostra como é a maneira certa de colher as rosas que já estão prontas. Ela tem que estar levemente já abrindo. E ela me falou que corta 20 centímetros abaixo no caule, onde ela nasceu. Estou aqui, já encontrei. E corta 20 centímetros. E colhi a minha primeira rosa colombiana. Olha aqui, nunca mais eu vou esquecer. Pode apostar. 80% são exportadas para os Estados Unidos, que investiram pesado nesta atividade como alternativa econômica ao narcotráfico. Ah, e você deve ter se perguntado, e aquele labrador que andou com a gente o tempo todo? É o Cafu, nome de jogador brasileiro. E é feliz como o dono. E é orgulhoso deste lugar, que produz as flores que melhor demonstram as nossas emoções. Na Colômbia e em qualquer lugar do mundo. Se você quiser rever as paisagens deslumbrantes da Colômbia, acesse o Globoplay. Fique agora com a supersérie Os Dias Eram Assim. Boa noite e até a próxima sexta. Tchau. 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 Tchau.